Agora do prêmio Bande Cidades Excelentes, que foi entregue na noite de ontem em Brasília. O prêmio é o reconhecimento de uma boa gestão pública e uma forma de incentivar o aprimoramento da administração das prefeituras. A cidade de Botucatu foi uma das grandes vencedoras. Estimular boas práticas de gestão pública, o que leva à melhoria da qualidade de vida da população. Esse é o principal objetivo do prêmio Bande Cidades Excelentes, já conhecido como o Oscar dos Municípios Brasileiros, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila. Os vencedores foram conhecidos esta noite em evento no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Trouxe uma competição silenciosa, saudável e quem ganha são os cidadãos das cidades que percebem uma melhoria estrutural nos serviços. Com o criterioso levantamento de dados, a avaliação passa por temas como governança e transparência, educação, saúde, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico. E a intenção é exatamente essa, valorizar e estimular. E a novidade que teremos para o ano que vem, quando vamos ter as eleições municipais, o jornalismo da Bande, junto com o Instituto Áquila, vai estar usando todo esse ferramental, todas essas informações, para que elas entrem nos debates, para que as perguntas comecem a ser mais técnicas e menos teóricas. Elas estarão baseadas em informação, no orçamento, no cumprimento das metas. Nesta terceira edição, o Bande Cidades Excelentes passou por premiações regionais, até chegar a 56 finalistas. Nessa etapa nacional do prêmio, os municípios são divididos em cinco grupos, de acordo com o tamanho da população. Em 2023, foram analisados 1.327 projetos. Ao todo, são 23 premiações. Convidado especial, o vice-presidente da República destacou a importância do projeto. Nós precisamos, cada vez mais, fazer mais e melhor. O que não é medido, não é avaliado, não se tem critério e não se tem um estímulo. Por isso, duplo parabéns à Bande pela iniciativa e aos prefeitos e prefeitas pela premiação e pelo trabalho. Na área da educação, as três cidades premiadas, de acordo com o número de habitantes, foram do Ceará. No pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, três municípios de São Paulo venceram. Entre as capitais, Curitiba foi reconhecida como a cidade mais excelente do Brasil pela terceira vez. No índice geral, foram premiadas ainda as cidades catarinenses de Luzerna e Timbó, a Paulista Botucatu e a Mineira Uberlândia. O mais importante é você conseguir transformar as cidades. A nossa cidade, por exemplo, agora está construindo uma represa para garantir o abastecimento de água da cidade para o próximo século. Os trabalhos em infraestrutura, ampliação e modernização das avenidas principais da cidade também fazem parte de infraestrutura, construção de habitações populares. A gente construiu mil unidades para cada ano de governo, reduzindo o déficit habitacional. Acho que é isso. Poder reconhecer o esforço dos prefeitos, dos bons gestores do país e a gente torce para que isso sirva de exemplo. Para que mais cidades busquem estar aqui no prêmio no ano que vem, recebendo esse reconhecimento pelo trabalho, pelo bom trabalho que está sendo feito e que muda a vida das pessoas. Obrigado.